Ela é uma jovem que está sempre envolvida em polêmicas por sua postura vista por muitos como nada cristocêntrica, isso mesmo, estou falando dela, Priscila Alcântara, mas foi no ano de 2005 que o Brasil inteiro passou a conhecê-la, isso porque ela começou a apresentar o programa matinal Bondi e Companhia, junto com Yudi Tamashiro, mas o tempo passou e já bem grande fora da TV, ela passou a se dedicar a música gospel. Sou ser humano, mas escolho hoje viver, pelo espírito, escolho estar na casa do pai. Essa é a Priscila, despojada e bem fora dos padrões cristãos. Para muitos, ela é um dos maiores exemplos da nova onda de jovens evangélicos, razão que os seguidores de Jesus não costumam ver com bons olhos. Priscila Alcântara, a jovem que se autodenomina cristã, cantou gospel por anos, mas hoje, aos 25 anos de idade, embarca em uma nova fase de sua carreira, a música secular. Preparado para ficar chocado? Se você quer saber algumas verdades sobre essa ex-cantora gospel polêmica, vem com a gente descobrir o que a comunidade LGBT espera da artista. Então, vamos entender o que falta para Priscila Alcântara se assumir lésbica. Pouco para acabar o ano de 2017, e Priscila continua em evidência, não cantando suas músicas, mas colecionando polêmicas e desagradando os cristãos mais conservadores. Dessa vez, internautas levantam uma indagação. Priscila Alcântara é lésbica? Isso se deu porque nunca ela apareceu com um namorado. E essas alegações feitas por seguidores já são bem antigas, e o estranho é que Priscila nunca negou nenhuma delas. Nesses comentários, um usuário escreveu, eu ainda acho que a Priscila Alcântara é lésbica. Nesse outro diz, gente, eu não consigo olhar para Priscila e não deduzir que ela é lésbica. Sério, ela tem muita cara de sapatão. Interessante que boa parte dos comentários tem de um público gay, afirmando que ela é lésbica. Eu sou da igreja Bola de Neve, né? Eu tenho os pastores, e é uma igreja que recebe muitos gays, inclusive eu tenho muitos, muitos fãs também que são gays. É o lugar onde eles têm que estar, então a gente faz questão de recebê-los nos meus shows, nas minhas ministrações. Poxa, vão muitos, e eu acho que independente do que seja certo ou errado, o amor de Deus precisa ser pregado. Priscila Alcântara emenda uma polêmica atrás da outra no ano de 2020. E de novo, ela é criticada pela comunidade cristã. Fãs foram surpreendidos ao ver ela dizer que aprova o dia do orgulho LGBT e que respeita as manifestações dos gays. Isso mesmo, numa live para uma importante revista, ao ser questionada, ela deu a sua opinião dizendo... Cara, eu considero muito a importância, e eu dou todo o meu respeito, principalmente por ouvir histórias de perto. Esses dias, soltaram um vídeo pela internet de uma mulher que estava falando, ah, eu sou o cérebro de Deus. Um vídeo de um ataque homofóbico, eu tenho vontade de chorar até, só de lembrar do vídeo, porque não faz sentido, não faz sentido. A abordagem que eu desejo ter é sempre uma abordagem de amor e respeito, porque é isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu tenho que oferecer. E até mesmo trocar a abordagem, porque, por exemplo, quando a gente toca nesse assunto, o cristão sempre quer abordar a partir do apontamento para o pecado, para o pecador. Mas e por que um cristão não aborda a questão da homofobia, sabe? Que a gente deveria levantar contra isso também. Conforme ouvimos, Priscila afirmando que respeita as bandeiras e as manifestações LGBTs, e ainda disse que já ouviu histórias muito tristes, de dificuldades enfrentadas pela maioria dos gays. E ela aproveitou para citar um vídeo de uma mulher supostamente evangélica, atacando um jovem homossexual de maneira agressiva. Concordando com Priscila, é uma cena realmente de entristecer. É nítido isso, um ataque homofóbico. E mesmo Priscila citando o tal vídeo, a entrevista causou muita polêmica na comunidade evangélica, que não aprovaram nada a opinião da cantora. Vale ressaltar que não é a primeira vez que a atitude da cantora são desaprovadas pelos evangélicos. Mas mesmo assim, ela não deixa de opinar com sinceridade sobre os mais diversos assuntos. Isso me mostra o quanto a religião tem confundido a cabeça dos jovens. Então, por exemplo, eu tenho tatuagem, tenho cabelo raspado, tenho isso, aquilo. E são justamente essas coisas externas que eles se questionam tanto. E culpa da religião, né? Uma nova polêmica envolvendo Priscila Alcântara repercutiu na internet no ano de 2020. E tudo está em torno de um novo single lançado pela cantora, Correntes. Essa música que dominou a internet na época, parece fugir dos padrões gospel. O clipe conta a história de uma popstar que é criticada na internet por ser quem é. Ou seja, as críticas que ela recebe não terão mais domínio sobre ela, e que ela decidiu ser quem nasceu para ser. O mais curioso, no entanto, é que a capa do single que propositalmente mostra as cores do arco-íris, também usadas para representar o movimento LGBT. E a pergunta é, será que a verdadeira mensagem de Priscila por trás da música era revelar que ela está saindo do armário? E que essas correntes, na verdade, é a religiosidade que luta contra o homossexualismo? Enfim, será que Priscila Alcântara está ensaiando sair do armário? E quando menos esperar, ela vai se assumir lésbica. Para um youtuber, tudo é questão de tempo. Paulo de Souza, do canal No Entanto, faz uma afirmação que ainda os cristãos vão ser surpreendidos ao saber que Priscila Alcântara saiu do armário. Vamos ouvir a sua opinião. E outra vez eu digo aqui, pode demorar um ano e meio, pode demorar dois anos, mas a Priscila Alcântara vai sair do armário, aguarde. Isso aí todo mundo já sabe, ela não tem mais o que esconder. Só acho que a pessoa tem que jogar limpo. Eu acho que é muita sacanagem esse jogo duplo. Eu sou uma coisa na sua frente e por trás eu sou outra. Eu sou contra arrancar a pessoa do armário. Eu só falei que ela vai ser a próxima. E se encher meu saco a animação da processar, eu falo por que eu falei isso. E mostro aqui por que ainda. Basta um olhar para perceber que Priscila foge dos padrões de cantora gospel. Ela é despojada, fala gírias, uma evangélica fora da curva. Seu comportamento anormal faz ela ser bastante criticada no meio cristão em que está inserida. Querido, estar aprisionado pode ser uma coisa sutil que você nem percebe. Ou você acha que prisão é só o homossexualismo, o álcool, a droga. Considerada uma das maiores cantoras cristãs do país, Priscila Alcântara sempre está usando as redes sociais para rebater as críticas que recebe por ser evangélica. Na verdade eu só fico triste, não por ser julgada, na verdade, mas porque eu imagino como fica o coração de Deus nessas situações. Então eu acho que cabe à igreja entender que cada um tem o seu chamado e o propósito. E cabe a Deus escolher as estratégias que ele usa para o evangelho ser pregado. Apesar das mensagens positivas, Priscila também recebeu críticas da comunidade evangélica. E em resposta ela disse... A religião, existe a hiper religiosidade, que é o fanatismo religioso. Que eu acho que ela acontece quando você passa a se importar com as coisas que Cristo se importou pouco. E se importar pouco com as coisas que Cristo se importou muito. E o cristianismo ele nada mais é do que você seguir o que Jesus foi aqui, seguir os passos de Jesus. Na Bíblia Sagrada, Jesus disse que o Espírito Santo foi enviado para convencer as pessoas do pecado. Quando ele vier Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E já o apóstolo Paulo classifica o Espírito Santo de Deus como o selo de Deus nas pessoas. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para todo o dia da redenção. De acordo com a Bíblia, o Espírito Santo identifica quem realmente aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. E que está pronto para segui-lo. Algo que Priscila afirma ter em sua vida. Porque uma coisa que os cristãos muitas vezes esquecem é que a única pessoa que é capaz de convencer alguém, se a pessoa está errada, é o próprio Espírito Santo. Então o nosso dever é levar o Espírito Santo até essas pessoas, para que por elas elas sejam convencidas assim como nós somos todos os dias. A pessoa que é capacitada com um dom, ela não pode dividir com o mundo. O que parece é que Priscila não quis mais continuar a viver exclusivamente de acordo com a vontade de Deus. Isso reforça que sua vida, abre aspas, servindo a Deus, fecha aspas, não teve efeito como a quem serve o mundo secular. Na igreja, ela estava cheia de emoção e vazia do Espírito Santo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri